Olha os cachorro passando, as bandidas chamando Nós já sabemos o que elas querem, oi quer andar de santa fé O bote tá vindo de Megane, estourojando o champanhe No banco de casa de rio de mulher, porque o nosso não sabe o que tu quer Na banca só o uísque e Red Bull, o jet que é só de R1 Os garotos que tão parando tudo, que os caras fangam absurdo Na garagem só nave importado, onde o ovo é de seis e o sonado Na madruga se joga pra cachorrado, os cadelos tão pegando a mais gato Já alocinamos todas as bandidas, o ofício é a putaria Vem com nós que nós sabe como faz, nós é da terra dos mais mais Onde o Rolex cabuloso, menino no parque do tom E na fiel nós mete o louco, imagine se ela descobre os bolos E se o louco é chave que elas gostam, pode arrastar pra dentro do corona Não pode camar, é foda, essa sete gera vai embora Quem sabe um dia até te ligo, é porque eu posso não me sinto Arrogante o ponte é só pros picos, arrogante o ponte é só pros picos Picada de empresário que é pra disfarçar, e leques pra ninguém desconfiar Se elas veem os cachorro passar, não se contem, começa a gritar A baseira é o nosso bonte e tem, tem megana e é em mil e cem Nós dá de seis cinco novos, trove, vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem, ou em que é andar de santa fé O bonte tá vindo de megana e estoura o jantão, champanhe No banco de trás é cheio de mulher, vem com nós que nós sabe o que tu quer Olha os cachorro passando, as bandidas se amarrando Nós já sabemos o que elas querem, ou em que é andar de santa fé O bonte tá vindo de megana e estoura o jantão, champanhe No banco de trás é cheio de mulher, vem com nós que nós sabe o que tu quer Sabe o que tu quer Sabe o que tu quer